Obrigado pela sua incrível ajuda, Thaís, você é incrível, olha, o outro está me ajudando no rei, muito obrigado, vocês são um time incrível, nossa, eu sou muito grato por conhecer vocês, olha isso, que espetáculo de time. Na moral, bom demais, hein, mano, e o Bancas é muito bom.